Presta atenção aqui em Montes Claros, aconteceu ontem à tarde essa ocorrência. Uma cachorra de raça não definida, ela foi resgatada após ficar presa na concertina de um muro de aproximadamente 3 metros de altura. Olha só que usando materiais específicos e com bastante calma, para que ela não ficasse agitada e se machucasse, a cadela foi resgatada com segurança e foi entregue para a dona. Ela teve apenas um pequeno ferimento na cauda e de acordo com a mulher, o animal é criado solto dentro do imóvel. E de vez em quando, quando ela acessa a laje do telhado da garagem através de uma escada externa, aí ela vai lá, dá uma passeadinha, olha ali como é que fica, como é que está o movimento e volta. A solicitante informou ainda que possivelmente o animal foi parar no local por causa dos fogos de artifício que teriam deixado extremamente assustado o cachorrinho.